Love me, love me, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake Eles pensam que tomaram, mas nóis tomainha ainda Esse bonde é bolado, essa é a quadrilha do Dina Não tenta aqui caralho, senão tu toma na testa Esse é meu mano Dina, o novo senhor das guerras Acabou o caô Nós voltou pro Jorge Turco, essa é a quadrilha do Dina Esse é meu mano Dina, o novo senhor das guerras Vai tomar serrinha, é o bonde que tu embala O bonde é fila, vai puxar pra mineira Vai puxar pro macaco Vai puxar por um burro Eles pensam que tomaram, mas nóis tomainha ainda Esse bonde é bolado, essa é a quadrilha do Dina Não tenta aqui caralho, senão tu toma na testa Esse é meu mano Dina, o novo senhor das guerras Acabou o caô Nós voltou pro Jorge Turco, essa é a quadrilha do Dina Esse é meu mano Dina, o novo senhor das guerras Vai tomar serrinha, é o bonde que tu embala O bonde é fila Vai puxar pra mineira Vai puxar pro macaco Vai puxar por um burro E grita o É o que teve, é o mané Esse é o TJR7 Nem melhor e nem pior Apenas diferente O que é isso? Não dá outro drama Hoje dia defendendo a nossa comunidade É metal no escuro vermelho É metal no sagelade Alemão preste atenção Ouça bem o que eu te digo É melhor tu desistir de botar a cara no muquiço Porque o bloco tá na pista Cada um sabe o que faz Mano o chave está de frente Na empresa do sagaz É mano tranquilidade Eu vou te passar visão Liberdade vai chegar E tu vai voltar pro favela Por enquanto é a gente Que administra a favela Só tem que ir preparado Pra botar mesmo e nem pior Deixa vir, deixa botar Apenas diferente A bala vai comer No muquiço é o coronel No muquiço é o TCB O lixo tá vaqueando Com jornais e o tabloso Alemão bem empolgado E no final passou pro povo O bagunço e o dançarino Bota a bala pra comer O grafite do VSCB Vai fortalecer Essa é a tropa do Muka Doi menor tão preparado Palmeirinha estremece Quando o chave está bolado Deixa vir, deixa brotar Que a bala vai comer No muquiço é o coronel No muquiço é o TCB Deixa vir, deixa brotar Que a bala vai comer No muquiço é o coronel No muquiço é o TCB É o DJ Guilherme Esse é o DJ R7 Nem melhor nem pior Apenas diferente O que é isso? Nunca tem o tamanho Hoje dia defendendo a nossa comunidade É metal no escuro vermelho É metal no sabelade Alemão preste atenção Vou saber o que eu te digo É melhor tu desistir De botar cara no muquiço Porque o bloco tá na pista Cada um sabe o que faz Mano o chave está de frente Na empresa do sagaz Mas mano tranquilidade Eu vou te passar visão Liberdade vai chegar E tu vai voltar pro favela Por enquanto é a gente Que administra a favela Só tem que ir preparado Nem melhor nem pior Apenas diferente A bala vai comer No muquiço é o coronel No muquiço é o TCB O Luiz que tá vaqueando Com jornais e o tabuço Alemão bem empolgado E no final passou do povo O bagunço dançarino Bota a bala pra comer O grafite do PS Sempre vai fortalecer Essa é a tropa do Muka O menor tão preparado Palmeirinha estremece Quando o chave está bolado Deixa vir, deixa brotar Que a bala vai comer